Abertura 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 Agora vou catlar-lhe Uma coisa engraçada Este tom é bem bonito, eu estou a liberar Ó banqueiro, ó banqueiro, ó banqueiro, ó banqueiro, ó banqueirinho Levante da tua marca, levante da tua margem Minha terra, minha terra, minha terra, eu aqui Minha terra, miladeira, foi lá onde eu nasci Ó banqueiro, ó banqueiro, ó banqueiro, ó banqueiro, banqueirinho Levante da tua marca, daqui para o nosso filho Nós estamos reunidos aqui todo o reino alto Ficou maior discoteca, ficou mais linda a missão Ó banqueiro, ó banqueiro, ó banqueiro, ó banqueiro, banqueirinho Levante da tua marca, daqui para o nosso filho Ó banqueiro, ó banqueiro, ó banqueiro, ó banqueiro, ó banqueiro, ó banqueiro Tchau.